Flávio que tá base do canal aqui se faz aqui não paga mostrando pra vocês como neutralizar um rejunte sem sujeirada, sem quebradeira e estou no Youtube ao vivo pra responder perguntas de vocês então hoje nós fizemos ao contrário, tá? hoje, se você quiser saber mais informação sobre esse trabalho já vai pro Youtube, né? que a gente vai mandar a bala lá, fechado? deixa eu fazer a aplicação aqui e vambora, tá? lembrando pra vocês que nós estamos com um curso gratuito só seguir as regrinhas, né? pra você que tá aqui no Youtube canal aqui se faz aqui não paga você vai lá no Instagram segue Felipe Colombo, Anjo Tindas ela na que se faz, é que se faz aqui não paga é a direção oficial, o link tá nos stories se você não receber, pode me chamar e falar, vem seguir as regras, eu vou te mandar pra você que tá aqui no Instagram segue as regras que eu te falei, né? e segue o canal no Youtube, é que se faz aqui não paga, fechado? vamos lá gente, aplicação aqui, ó rejunte, como que se aplica no rejunte? vocês sabem? tem aluno meu aí que já sabe? como que se aplica aqui? eu não posso aplicar cimento queimado em tudo eu tenho primeiro que neutralizar os rejuntes, tá? primeiro como é que a gente faz? você pode usar uma desempenadeira você pode usar essa espátulazinha aqui que esse nome dela é de páscoa, custa 4 reais só que ela não pode estar boleada ela vem meio boleada você dá um linchamento e bota ela retinha, tá? primeira aplicação vamos lá então, aqui, ó esse aqui é um cimento queimado caseiro nós fizemos ele agora aqui, ó você vai pegar e vai fazer isso aqui, ó vai entrar com uma massa sem raspar, tá? você não precisa raspar agora, tá? você vai entrar aqui, ó com a massa mais grossa aqui em cima cara, as pessoas, né? não ensinam isso pra você então, eu já vou te falar abençoa o nosso canal aí, ó segue a gente, ativa o sininho compartilha isso no grupo de família porque aqui você vai ter uma casa nova, maravilhosa, né? fazendo da maneira correta, né? aqui, eu não vou te ensinar mentira nem porcaria, tá? então, aqui, ó é bem tranquilo então, com a espatulazinha é bem legal primeiro eu entro com essa massa grossa, tá? faço aí, né? praticamente eu faço aí em torno de mais ou menos 6 metros, tá? então, aqui, ó olha que cor bonita que ficou vou escudar esse cimento queimado aqui agora, tá? então, entendo da cor que eu quero você já consegue ver, né? então o tom em cima é mais escuro e o tom em cima é mais claro e você pode fazer esse cimento queimado aqui no seu chão, tá? esse vídeo nós vamos tirar aqui do Instagram e ele vai ficar somente lá no YouTube, tá? então já vou te dar um conselho vai lá pro YouTube nós estamos ao vivo e eu já vou responder as perguntas de vocês só deixa eu aplicar aqui a primeira série e daqui a pouco eu já vou responder vocês aí pra gente fazer um trabalho top vocês vão gostar muito, tá? observa que eu não estou fazendo eu não estou fazendo assim, tá? eu estou fazendo assim primeiro a massa mais grossa, tá? eu vou aproximar o celular pra que você veja calma aí aqui é só pra pegar o ângulo e você vai entender o que eu estou te falando, tá? isso aqui faz com que você como faz o cimento queimado não tenha marca de rejunte você vê às vezes até o profissional fazendo não fica legal fica com marca de rejunte não se eu entro queimado em piso em parede sobre a azuleja não pode ter marca de rejunte, tá? aqui no canto está com fita, tá? toda vez que você trabalha com canto você pode usar o dedo, tá? você vê aqui tem uma fita crepe aqui vocês vão ver e você pode entrar com o dedo, tá? é mesmo aqui no método no método homem das cadernas e você bota o dedinho ali e vai fazendo, tá? mas bota a fita crepe na outra parte tá bom, gente? ó é rápido, tá? não estou preocupado agora com acabamento nenhum ó vou aproximar pra que você veja aula 13 não vai perder esse grupo de vencedor depois vai ficar falando Flávia eu nunca contigo, né? eu não deixei tocar de mão aqui pra gente finalizar essa faixa aqui, tá? Flávia, eu nunca consigo estou aqui todo dia te dando as aulas gratuitas e você está perdendo 70 anos você vai pegar a massa não precisa esfregar você vai fazer isso aqui ó de leve por cima nessa posição aqui ó se eu fizer assim olha o que acontece ó embarrigou lá ó embarrigou ficou com vala não adianta então eu entro com ela grossa assim tá? as vezes você está fazendo essa técnica quando você faz o selamento você vai ver que vai ficar vai ficar ainda fica um pouquinho mas aí quando você passar de 3 a 4 de mão e o cimento queimado sobre o revestimento é isso você vai ver que vai que vai cobrir, tá? observa que é um cimento queimado na cor clarinha mas mesmo assim você vê que sobre o azulejo branco que nós passamos aqui o promotor da lereza você observa que está perfeito, tá? pessoal, agora esperar 20 a 30 minutos e retirar o excesso de massa seguindo em direção ao rejunte, tá? então você vai seguir a linha do rejunte com uma desempenadeira totalmente retinha tirando aí o excesso, tá? então espero que vocês gostem muito prático muito fácil, né? pessoal, show de bola maravilhoso aulão 3 pra você, né? neutralizando os rejuntes é importante que você faça isso primeiro se você entrar com a massa você vai sofrer pra nivelar por mais que depois repuxe amanhã porque amanhã é que a gente vai fazer a aplicação de cimento queimado mas quando você aplicar 2 a 3 de mão vai sumir se você não fizer isso você vai sofrer e acredite um monte de tipo de cimento queimado como as pessoas não fazem isso fica aparecendo, tá? mais uma vez dizendo pra você canal de vencedor segue nosso canal no YouTube que se faz o que não paga TikTok que se faz o que não paga Instagram que se faz o que não paga e vem empreender com a gente sabe por quê? 0 a 800 agora vamos para lá o 4 a aplicação de cimento queimado um abraço pessoal